Para iludir minha desgraça estudo Intimamente, sei que não me iludo Para onde vou, o mundo inteiro nota Nos meus olhares fúnebres carrego A indiferença estúpida de um cego E o ar indolente de um chinês idiota A passagem dos séculos me assombra Para onde irá correndo minha sombra Nesse cavalo de eletricidade Caminho, e a mim pergunto na vertigem Quem sou? Para onde vou? Qual minha origem? E parece-me um sonho a realidade Em vão, com grito do meu peito empreco Dos brados meus, ouvindo apenas o eco Eu torço os braços numa angústia dolda E muita vez, à meia-noite, rio sinestramente Vendo o verme frio que há de comer a minha carne toda É a morte, essa carnívora assanhada Serpente má de língua envenenada Que tudo o que acha no caminho come Faminta e atra mulher Que a primeiro de janeiro sai para assassinar o mundo inteiro E o mundo inteiro não lhe mata a fome Nesta sombria análise das coisas Corro, arranco os cadáveres das lousas E as suas partes podres examino Mas, de repente, ouvindo um grande estrondo Na podridão daquele embrulho hediondo Reconheço, assombrado, o meu destino Surpreendo-me sozinho numa cova Então eu desvario e se renova Como que abrindo todos os azigos A morte, em trajes pretos e amarelos Levanta contra mim grandes cutelos E as baionetas dos dragões antigos E quando vi que aquilo vinha vindo Eu fui caindo como um sol Caindo, de declínio em declínio E de declínio em declínio Com a gula de uma fera Quis ver o que era E quando vi o que era Vi que era pó Vi que era esterquilínio Chegou a tua vez, ó natureza Eu desafio agora essa grandeza Perante a qual meus olhos se extaziam Eu desafio dessa cova escura No esterismo danado da tortura Todos os monstros que os teus peitos criam Tu não és minha mãe, velha nefasta Com o teu chicote frio de madrasta Tu me açoitaste vinte e duas vezes Por tua causa apodreci nas cruzes Em que pregas os filhos que produzes Durante os desgraçados nove meses Semeadora terrível de defuntos Contra a agressão dos teus contrastes juntos A besta que em mim dorme Acorda aos berros Acorda E após gritar a última injúria Chocalha os dentes Com medonha fúria Como se fosse o atrito de dois ferros Pois bem, chegou a minha hora de vingança Tu mataste o meu tempo de criança E de segunda-feira até domingo Amarrado no horror da tua rede Deste-me fogo quando eu tinha sede Deixa-te estar, canalha, que eu me vingo Súbito Outra visão negra me espanta Estou em Roma É sexta-feira santa A treva invade o obscuro orbe terrestre No Vaticano, em grupos prosternados Com as longas fardas rubras Os soldados guardam o corpo do divino mestre Como as estalactites da caverna Cai no silêncio da cidade eterna A água da chuva em largos fios grossos De Jesus Cristo Resta unicamente um esqueleto E a gente vendo-o A gente sente vontade de abraçar-lhe os ossos Não há ninguém na estrada da ripeta Dentro da igreja de São Pedro Quieta As luzes funerais arquejam fracas O vento entoa cânticos de morte Roma estremece Além, no rumor forte Recomeça o barulho das matracas A desagregação da minha ideia aumenta Como as chagas da morfeia O medo, o desalento e o desconforto Paralisam-me os círculos motores Na eternidade, os ventos gemedores Estão dizendo que Jesus é morto Não, Jesus não morreu Vive na serra da borborema No ar da minha terra Na molécula e no átomo Resume a espiritualidade da matéria E ele é que embala o corpo da miséria E faz da cloaca uma urna de perfume Na agonia de tantos pesadelos Uma dor bruta puxa-me os cabelos Desperto É tão vazia a minha vida No pensamento desconexo e falho Trago as cartas confusas de um baralho E um pedaço de cera derretida Dorme a casa O céu dorme A árvore dorme Eu, somente eu Com a minha dor enorme Os olhos ensanguentam na vigília Me observo Enquanto o horror me corta a fala O aspecto sepulcral da austera sala E a impassibilidade da mobília Meu coração como um cristal se quebre O termômetro negue a minha febre Torne-se gelo o sangue que me abraza E eu me converta na cegonha triste Que das ruínas de uma casa assiste Ao desmoronamento de outra casa Ao terminar este sentido poema Onde vazei a minha dor suprema Tenho os olhos em lágrimas imersos Rola-me na cabeça O cérebro oco Porventura, meu Deus Estarei louco Daqui por diante não farei mais versos Tchau Tchau Tchau